O verdadeiro adorador Eu quero ser Em adoração Que eu possa chegar a Ti Senhor Jesus Eu quero ser Mais como Tu Renova-me, restaura-me É a minha oração E assim que eu possa adornar Com a minha adoração O Teu altar Me derramar perante a Ti Para que possa Deus usar Sou este vaso que Somente quer agradar-te Seja o meu pastor Seja Tu o meu guia Meu estandarte Restaure, ó Deus O meu coração Seja o meu oleiro É minha oração Faz da minha vida Um reflexo de Ti Faz da minha vida Um reflexo de Ti Verdadeiro adorador Verdadeiro adorador Eu quero ser Em adoração Que eu possa chegar a Ti Senhor Jesus Senhor Jesus Eu quero ser Para que eu possa adornar Para que possa Deus usar Sou este vaso que Somente quer agradar-te Seja o meu pastor Seja Tu o meu guia Meu estandarte Restaure, ó Deus Restaure, ó Deus O meu coração Seja o meu oleiro É minha oração Faz da minha vida Um reflexo de Ti Sou este vaso que Somente quer agradar-te Seja o meu pastor Seja Tu o meu guia Meu estandarte Restaure, ó Deus O meu coração Seja o meu oleiro É minha oração Faz da minha vida Um reflexo de Ti 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 Um reflexo de Ti